Ave Maria Sagrada Coração tão pequenina De uma beleza elevada Nosso Senhor é convosco Bendita sois vós Maria Nasceu vosso Filho um dia Num palheiro humilde e tosco Nasceu vosso Filho um dia Num palheiro humilde e tosco Entre as mulheres bendita Bendito é o fruto à luz Entre as mulheres bendita Bendito é o fruto à luz Do vosso ventre Jesus Amor e graça infinita Do vosso ventre Jesus Amor e graça infinita Santa Maria das dores Mãe de Deus do furo e pecado Tocar e cantar o fado Ruguei por nós pecadores Tocar e cantar o fado Ruguei por nós pecadores Nenhum fadista tem sorte Ruguei por nós virgem mãe Nenhum fadista tem sorte Ruguei por nós virgem mãe Agora sempre e também na hora da nossa morte Agora sempre e também na hora da nossa morte Aplausos 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 Aplausos